Tô vivendo, tô curtindo, eu tô numa boa Já deu pra perceber que eu tô rindo à toa Tô vivendo, tô curtindo, eu tô numa boa Você quer saber se eu choro? Eu tô rindo à toa, cansei de acreditar Não quero nem saber das suas promessas De que vai mudar Aproveitava a sua vida, sempre dizia hoje não dá Hoje não saio contigo, tô nem aí se vai gostar Mas o mundo dá voltas e muda as coisas de lugar Quem antes implorava um beijo, hoje se nega Tô vivendo, tô curtindo, eu tô numa boa Já deu pra perceber que eu tô rindo à toa Tô vivendo, tô curtindo, estou numa boa Você quer saber se eu choro? Eu tô rindo à toa Flores, paixão, carinho Beijo na boca, denguinho Foi tudo que eu te dei Sonhei, vivi, era eterno Brinquei, sorri, amor sincero Você não deu valor E agora eu decidi mudar Saí da sua vida Pra nunca mais te procurar Você não quis me ouvir Você não quis me escutar Agora você vai ver Que quem perdeu foi você Você não quis me ouvir Você não quis me escutar Agora você vai ver Que quem perdeu foi você Foi você Agora chora E sofra Por não dar valor A quem te ama Não adianta Tentar me esquecer O seu coração O seu coração vai lembrar você E agora sente E agora sente Saudades Como um dia eu sofri E nunca se esqueça Que eu amei você Mas você merece É sofrer Merece é sofrer Merece é sofrer Te prometo Esse sonho Esse sonho nunca vai acabar Pois enquanto Eu viver Eu vou te amar Te prometo Esse sonho nunca vai acabar Pois enquanto Pois enquanto Eu viver Eu vou te amar Te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar